Olá, seja bem-vindo a Angra dos Reis, com 2 mil praias e 365 ilhas, uma para cada dia do ano. Somos um cenário paradisíaco, cercado pela Mata Atlântica e banhado por águas verdes esmeraldas. Angra é cultura, tradição, história, gastronomia. Angra é turismo. O turismo é o que nos move e está presente em cada detalhe, em cada esquina, em cada pessoa. É ele que atinge diretamente e indiretamente toda a população. Fazer turismo não é botar o turista no barco e sair para passear. Ser turismo é viver a experiência do turista, é amar o que faz. Eu amo o que faço, eu sou turismo. E você? Você pode não ver, mas todo mundo, inclusive você, também é turismo. Em Angra, o pescador é turismo. Eu sou turismo. O frentista. Eu aqui atendo muitos turistas. Eu aqui também sou turismo. O recreador. Eu sou turismo. A camareira. Eu sou turismo. O garçom. Eu sou turismo. O recepcionista. Eu sou turismo. O mergulhador. Eu sou turismo. A dona da padaria. Eu sou turismo. O artista plástico. Eu sou turismo. O empresário. Eu sou turismo. A vendedora de tapioca. Eu sou turismo. O vendedor de pastel. Eu sou turismo. O vendedor de loja. Eu sou turismo. A vendedora de campo. Eu sou turismo. Taxista. Eu sou turismo. O cozinheiro. Eu sou turismo. O vendedor de coquinho. Eu sou turismo mesmo. A agente de viagem. Eu sou turismo. A motorista e o ônibus. Eu sou turismo. O cuidador de cavalos. Eu sou turismo. Viu só? Todos somos turismo. Por isso devemos cuidar, proteger e amar Angra dos Reis. Vamos conhecer a fascinante história de Angra dos Reis. Suas lendas e seus monumentos. O nosso centro histórico tão rico e variado. O mar define a nossa história, nossa cultura. O turismo é muito importante em nossa cidade. Para conhecer esses maravilhosos lugares, conheça a história do galo do convento que prevê o tempo e é genial. Crista para o mar é um dia de belo sol. Rabo para o mar, um dia de chuva. Leste e oeste, tempo nublado. Conheça essas e outras histórias do nosso rico corredor cultural. Angra é cultura. É história do mundo inteiro. Não perca essa grande oportunidade. Uma apaixonante viagem através do tempo. Não deixe de conhecer turismo. Eu sou turismo. Compartilhe esse vídeo e ajude a declarar o seu amor por Angra dos Reis. Se o paraíso existe, ele é bem próximo daqui.